Ó, tem uma sala aqui, eu tenho uma escada de dois lances, eu tenho uma cozinha, tenho um banheiro aqui, e do lado de lá, na parte superior, eu tenho suíte, dormitório, a frente, banheiro, a escada. Cara, essa casa, se a gente sobrepor um desenho com o outro, essas paredes aqui, ó, essa parede de cá, acaba ficando em cima desse trecho aqui. Então, tudo bem, a gente cria aqui, faz um pilazinho de concreto, e cria umas viguinhas aqui, ó, uma viguinha aqui, outra viguinha aqui, um concreto. Outro detalhe nessa casa, ah, não é perfeita a provenaria? Dificilmente um sobrado vai ser perfeito para a provenaria. Tá? Nas paredes divisórias da casa geminada, essa aqui é geminada também, Engenho Nilson. Nesse caso aqui, ela tá uma parede dupla, tá vendo? Conjunto de dois centímetros de ar gelatado. É o melhor dos caminhos. É possível fazer, se não fosse parede dupla, um cuidado especial aqui, ó, porque na parte superior, a divisão entre unidades são dormitórios, e aí terei que preencher esse furo aqui com vermiculita, areia, algum elemento para resolver a questão de desempenho acústico, tá? Mas outro detalhe nessa casa aqui também, se a gente puder ver, é que, ó, se eu olhar esse corte aqui, esse corte, um corte passando aqui, assim, deixa eu ver aqui, como que é o nome desse corte, corte 1, que ele passa aqui, ó, vamos ver esse corte 1, aqui, ó, ele também tem um trecho em balanço, essa parte é para frente. Ou seja, se eu sobrepor esse desenho com esse, a projeção desse, do superior, no inferior, ó, ele pega um pedaço para fora. É possível fazer, então o que a gente faz? A gente faz uma viga em concreto aqui, apoiando a própria alvenaria, porque eu tenho bastante alvenaria lá para dentro. Crio uma outra viga aqui, e faço um trechinho aqui, assim, tá? Então, é uma outra solução interessante, lógico, para esse cara também eu vou precisar de uma viguinha aqui. É um misto entre alvenaria e concreto armado, tá? Viabilizando a alvenaria.